Ela vai colocar, vai escolher cada vez coisas que são importantes, mas que da primeira vez que você vê o filme, não pode sentir, porque tem demais, e este demais ela quer trabalhar com o demais. Ela tem uma frase que eu gosto muito, quando ela fala do seu trabalho, ela diz, não sou minimalista, eu sou maximalista, eu trabalho com cada multiplicação de sentido para quebrar todas as suas regras e para quebrar as possibilidades de você entender bem o que está acontecendo. Voltando no som, porque eu fiz uma adesão, voltando pelo som, aqui, o que me surpreende quando eu ouvi este filme nos 80, é que o som me parecia não um som dos anos 80, mas mais um som dos anos 60, 70. E isto, estou pensando na referência musicais de Maurício Cagel, Luciano Berlio, e era mais a ideia do colágeno que da improvisação. Era mais um trabalho sobre as camadas semânticas que sobre a possibilidade de improvisar. Aqui, você vê que o cinema está trabalhando ainda na matéria do som, na matéria das palavras como som, que não necessariamente você vai entender, mas como som, que tem uma possibilidade de poesia, de ritmo, que ela vai colocar. E isto sempre vira verdamente de um trabalho tipo Luciano Berlio, um visagem ou diferente trabalho de Maurício Cagel a esta época. Mas não é uma crítica, é só uma relação entre o som e a imagem, aqui, não necessitamos totalmente na mesma temporalidade, vamos dizer. Tem uma coisa que é interessante também, é que... Mas talvez você te pergunte... Tem uma coisa que é interessante, é que a cineasta vai... Não sei se você realizou, mas ela vai usar todo tipo de imagem possível. E quando eu estou dizendo todo tipo, ela trabalha sobre a diferente qualidade da imagem. É importante, em um filme, de não ter esta... Quando você está... Sim, mas quando, por exemplo, quando você está vendo uma novela global ou em qualquer outro lugar, tem uma atmosfera, tem uma atmosfera, tem uma maneira de filmar, tem uma... Que faz que, imediatamente, você saiba de que se trata, mais ou menos. E você vai ver que as imagens vão... Os cineastas vão ter a possibilidade de fazer um tipo de manipulação da imagem, mas só de um certo tipo. Ela não pode ir em todos os lugares. Aqui ela vai colocar todas as possibilidades. Então, você vai ter imagens sem foco, movimento errado, imagens arranhadas, imagens bem expostas, imagens branquinas, todos os tipos de imagens, para, mais uma vez, pulverizar a fascinação que nós tivemos com a representação cinematográfica. Quando você está vendo um filme, geralmente você é totalmente dentro das coisas que você está vendo, que você esquece o mundo fora. Só ela quer colocar o mundo fora na frente. Por isso, a única maneira que tem o cineastas é de mostrar a diversidade de todos os tipos de películas, de todos os tipos de luz que você pode ter, de todos os tipos de colisões da imagem, de todos os tipos de colisões da imagem, para fazer surgir a materialidade e o desfuncionamento do dispositivo cinematográfico. Bem, ...